Primeiro é uma honra muito grande, né? O Santos eu joguei quase cinco anos aqui e foi o time que me projetou realmente. Para mim é um motivo de grande orgulho, né? Eu sei que eu passei grandes dificuldades aqui, mas eu também sei que o Santos foi um grande... Foi muito importante na minha vida, né? Me formou como homem aqui nas categorias de base. É um local onde a gente conhece todo mundo, tem um carinho muito grande. Eu continuei morando aqui em Santos. Eu tenho muito orgulho de ter jogado nesse grande clube. E voltar para cá, assim, numa condição dessa, defendendo a seleção, para a gente é uma honra gigantesca. Aqui antes era um complexo esportivo, aberto, né? Para muita gente que não sabe, então nós treinávamos aqui. E aqui os campos eram todos de areia de praia, né? Eu lembro que em alguns momentos a gente vinha treinar aqui, né? Era tudo grade. E a rapaziada do morro descia e o coletivo rolando aqui e os caras passavam pelo meio do coletivo, né? E a gente disputando posição, os caras, pô, eu falei, pô, sai do campo. Ele, meu, aqui eu corta caminho, pô, dá licença. Eu lembro que um dia a gente estava atacando, teve um contra-ataque. Nós paramos o jogo, o treinador, não me lembro quem era na época, parou. O jogo estava atravessando uma senhora com um guarda-sol e uma bolsinha de feira, atravessando o campo no coletivo do profissional. E hoje a gente dá risada, mas na época era uma dureza, viu, cara? Mas foi bacana, foi uma passagem bacana aqui no Santos. Quando eu comecei como profissional com 19 anos no Botafogo de Ribeirão Preto, eu falava para os meus companheiros que eu queria ser treinador, que eu ia parar e dar continuidade nisso. E aquele papo daquela época, não era, ah, você está louco, continuar concentrando para o resto da vida, não, para com isso. Eu falei, não, eu quero ser treinador. Então é uma coisa que foi meio nata minha, que fui capitão na maioria das equipes onde eu passei. Corri atrás dos meus objetivos. Quando eu parei de jogar em 2005, eu tive a iniciativa de já começar a fazer um estágio aqui mesmo, no CT do Santos, com o Galo, que era o treinador. Ele me deu a oportunidade de estar iniciando o meu primeiro estágio. Joguei em São Paulo, Santos, Corinthians, Atlético, Botafogo do Rio, portuguesa, foram times importantes, em momentos importantes, que eu aprendi muito. E fui guardando o que eu entendia que era bom, que na minha visualização de um esquema tático, de uma aprendizagem, de mudança de sistema, eu anotei tudo e eu tenho isso guardado comigo. Então é uma coisa que vem comigo desde quando eu comecei a ser profissional. Me preparei muito para estar hoje na seleção brasileira. É um orgulho muito grande estar vestindo essa camisa, defendendo o nosso país. A ideia do presidente José Maria Marinha e do Dr. Marco Paulo Del Nero, na minha vinda para cá, de justamente trazer um profissionalismo para a base. Eles entenderam isso aí, que seria um caminho bacana, e estão nos dando um suporte muito grande. E a gente é bastante atento a esse ano, que é um ano onde a gente vai tentar ter uma mescla nas convocações de outros atletas, mas tentar se fechar dentro de um grupo de 30, 35 atletas, monitorar, entender que esses são os melhores no momento. É claro que o Brasil é um celeiro, e toda hora nós vamos estar trazendo um que vai subir um da sub-17, vai aparecer um jogador que vai explodir um pouquinho mais tarde, mas tem essa idade da categoria. Nós estamos monitorando os jogadores que estão fora do Brasil, isso aí está sendo importante. Levantamos pelo menos 32 atletas que estão jogando na Europa e vão buscar essa visualização deles lá. Então eu acho que é muito importante a gente cumprir esse ciclo com qualidade. Isso que está acontecendo aqui, você já traz para o atleta uma situação de casa cheia, num palco que é a Vila Belmiro, que é histórico, e numa condição de enfrentar uma equipe muito forte. O México faz um trabalho de excelência na base, tem conquistado várias competições, é sempre um adversário que nos dificulta bastante. Então eu acho que o ganho é para todos nós, para a gente da comissão técnica e para o atleta mostrar que ele tem que continuar nesse ciclo. A gente está só iniciando o nosso trabalho na seleção, temos que comer muito feijão com arroz ainda, conquistar muita coisa aqui dentro da seleção, que a gente sabe que a cobrança é sempre, sempre tem que estar com a faca nos dentes, sempre preparado. O sonho maior é conquistar a medalha olímpica. Sem dúvida, esse legado a gente quer deixar, é uma oportunidade única. A medalha olímpica é uma busca do Brasil, eu acho que é a única medalha que o Brasil em todas as categorias não tem, desde a sub-15 até a principal, o Brasil ganhou tudo, e essa medalha nos falta. Então, sem dúvida, deixar esse legado da medalha olímpica primeiro, ganhar o maior número de competições em segundo plano, e deixar um legado de seriedade, de profissionalismo, de comprometimento e cumplicidade dentro da seleção.